Fala galera, beleza? Eu sou o Anacruz e esse é o Cato Play. Bom pessoal, no vídeo de hoje, mais um unboxing maroto pra vocês. E dessa vez, olha aqui, temos a ovelhinha de Iowa. Pra quem escuta o Sleep Note, tá ligado do que eu tô falando, hein? Olha ele aí, ó. Double V essa box de caminho do campeão pra gente poder abrir no vídeo de hoje. E ver se vai sair alguma coisa top aqui. Tomara que sim, meu garoto. Então, ó, já não esquece, deixa o like no vídeo. O seu like vai ser muito importante hoje. Porque o seu like vai me dar sorte. Então já deixa aqui o like no vídeo. Se inscreve pra não perder as atualizações e também ativa o sininho, ativa o sininho que aí você vai receber a notificação de quando o vídeo for lançado. E aí você vai poder pegar logo o lançamento do vídeo. Eu sempre coloco em estreia, hein, mano? Então dá pra você acompanhar ali e talvez, né, trocar uma ideia comigo na hora que o vídeo tiver sido lançado, tá? Não esquece, comenta aqui o que você achou desse produto e também se você curte essa carta do Double V porque ele tem um ataque, tem uma habilidade chamada Lã Fofinha, né? Lã Fofinha. É quase que o meu nome, Lã Fofinha, porque eu sou gordo. É, faz parte, né? Fazer o quê? Então é isso, pessoal. Vamos mudar a tela aqui. Vamos pra tela de unboxing. Vamos lá na tela aqui, ó. Ah, a caixa é muito grande pra minha tela de unboxing. Mas é isso mesmo, cara. Double V, tá aí o meninão. Ainda tem essa carta Jumbo que provavelmente vai pra parede em breve. Cês tão ligado que eu coloco várias cartas Jumbo na parede. Essa aqui vai pra parede em breve, hein? Vamos lá que, ó, tá aqui, ó. Pare de contar ovelhas. Eita, muito bom, hein? E vá batalhar com o Double V. Toda aquela lã macia e quentinha protege o Double V de ataques e seu oponente não estará seguro em nenhum lugar. Em batalha, Double V não é apenas um Pokémon fofinho qualquer, mas um desafiante implacável e persistente. Essa coleção apresenta a face fofinha e a face feroz de Double V, lado a lado, em uma carta jogável e outra em tamanho extra grande, além de outros tesouros de expansões de caminho do campeão. Falei, carimbo, olha só, hein? Vamos lá, nesse produto vem uma carta holográfica promocional do Double V, uma carta promo do Double. Vem uma carta holográfica extra grande do Double V, né? Vem a carta jumbo e seis pacotes de caminho do campeão pra gente poder dar aquela zoada. Mais uma carta codificada pro Pokémon TCG online. Show de bola. Vamos lá, deixa eu abrir essa caixinha aqui e tentar abrir ela de um modo que não estrague muito esse produto, né? Porque essa caixinha é maneirinha, cara. Calma aí que a habilidade... Ah, moleque, ó, acho que deu certo aqui, hein? Deixa eu pegar a tesoura pra dar uma ajuda. A tesoura sem ponta, galera, não dá mole, hein? Não vai dar mole, não, hein? Que aí a tesourinha aqui dá aquela moral pra eu não estragar muito a box. Habilidade pura, habilidade pura, habilidade pura. Entendeu? Aula de arte só tirava dez. Habilidade pura. Beleza. Pronto, aberto. Deixa eu tirar aqui da caixinha. Caixinha? Tchau. Tá lá, pode errar a água. Tá aqui, produtinho. Vamos tirar daqui. Já que ele fica agarradão, né? Tirei, tirei, tirei. Ah, moleque. Ah, moleque. Show. Deixa eu ver como é que tá aqui. A carta promo tá aqui. E o código também. Deixa eu guardar esse código aqui. Já pegar um sleevezinho de leve. Sempre proteger a carta. Infelizmente, eu não tenho sleeve pra essa carta jumbo, né? Eu acho que existe, galera. Existe sleeve pra carta jumbo. Aí, ó. Então, Buffy, lan fofinha. Esse Pokémon recebe 30 pontos de dano a menos de ataques, né? Então, assim, se o oponente bater 50 de dano, ele tá resistindo 30. E aí, tem o seu ataque raio de vingança, 120 dano. E ele causa 30 pontos de dano a mais pra cada carta de prêmio que o seu oponente pegou. Então, se o seu oponente pegou 5 prêmios, ele tá causando mais 150 de dano. Então, causando 270 de dano bem forte. Deixa eu tirar a carta jumbo aqui. Como vocês podem ver, olha o tamaninho dela. Olha o tamanho da criança. Olha o tamanho da criança. Só pra vocês verem aqui na tela. Olha o tamanho. Grande, hein? É, mano. Grande. Deixa eu deixá-la aqui de lado. Essa aqui, provavelmente, eu já vou guardar ali junto com as outras que eu vou colocar ali. E temos menos aqui, ó. Seis boosters de caminho do campeão pra gente tirar só coisa top hoje. Isso aqui vai pro chão. Vem, eu vou vir pra cá. Só isso aqui já é maneiro demais e pro competitivo é uma carta muito boa. É Tete em deck de fogo. Então, vale a pena você ter essa carta também na sua coleção e pro seu baralho, hein? Vamos lá. Temos três aqui, ó. Seis boosters pra gente abrir. Vamos começar aqui com o nosso menino Obstagum de Galar, que tem uma carta bem interessante dessa coleção. E vamos lá, galera. Vamos lá. Começando o unboxing. Já manda suas boas vibrações aí pra vir coisas boas e cartas boas aqui neste produtinho marido. Tem? Vamos lá. Rockruff. Temos Vulpix. Poção. Pietro. Altária. Show de bola. Eu queria essa carta mesmo. Caramba, saiu logo uma Altária e um Pietro aqui, ó. Deixa eu separar as cartas de item aqui dessa coleção junto com a carta holográfica. Show de bola. Altária, já gostei. Altária, já gostei. Pro competitivo é muito bom. Vai jogar e joga legal, hein? Altária, já curti. Já começamos bem o unboxing, hein? Vamos lá. Rockruff. Widow. Suablo. Vou precisar por causa da Altária. Recruta do Tinhel. E é um Saint Scorch. É a nossa rara da coleção, que tem um ataque chama cautelizante 50 de dano. E o Pokémon ativo do seu oponente está queimado. E o calor rastejante 140 de dano. É uma carta holográfica que eu vou deixar separado também. E eu não falei da menina, né? Não falei da Altária. A Altária, ela tem uma habilidade que é pingente milagroso. Previne todo o dano causado nesse Pokémon por ataques do Pokémon V e Pokémon GX do seu oponente. Então não toma dano de V e GX. Isso aqui é uma boa pedida para dar aquela zoada, dar uma controlada no oponente. Segura bem o jogo. E é uma estratégia muito boa jogar com ela. Já entramos aqui, já tirando um item. Já tirando um belíssimo. E o item. Vamos lá. A Pokébola. Eu vou deixar separadinho aqui que é item. Kakuna. Uma Shop. Lupo. Hatrim. E... Trubish Reverse. É um Trubish Reverse Olo. Vamos lá. Deixa aqui de lado. Vamos lá, booster da nossa menina Gardevoir. É você, hein? É você, hein? É você, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É contigo que vai vir. É contigo que vai vir um negócio bom, hein? Vamos lá, menina. Vamos lá. Vamos com o Scrag. Cura Total. Cura Total. Ratrina. Sônia. E o Zaguard. Zaguard é a nossa rara. Tem o seu ataque Mordida por 30 de dano. E tem o seu ataque Explosão Poderosa 130. Descarte uma energia lutadora deste Pokémon. É mais uma carta foil, hein? Rapaz, saiu bastante carta foil aqui, hein? Três cartas foil já? Vamos lá. Vamos lá, mais um booster. Nosso penúltimo booster desse Unbox de hoje. Guardando aqui o código. Vamos lá, galera. Manda sorte aí que agora vai sair, hein? Agora vai sair, hein? Burloin. Uma Shop. Nikit Niteroi. Tiramos o Bidril e... Milo. E a Sony Reverse. Sony Reverse Olo. Beleza, beleza. Se eu for usar a Sony, eu já uso a Reverse. Último booster desse produtinho maravilhindo de hoje. Da Ovelita. Ovelita de Iowa. Vamos lá. Sisley pede. Pokébola. Temos uma Shop. Arbok. E o Obistagundica lá. Esse Pokémon aqui, galera, ele entra em deck de controle. Ele tem uma habilidade que faz com que o seu oponente descarte mãos. Descarte mãos. Só descarte a mão até ficar com quatro cartas na mão. É o mesmo efeito do ataque do menino... Como é que é o nome dele? Do Pérsia. É o mesmo ataque do Pérsia. O Pérsia tem um ataque por uma energia incolor. Ele descarta as cartas na mão do seu oponente. Até que o seu oponente fica com quatro cartas. Só que o Obistagundica faz isso uma vez durante o turno. Então é como habilidade. É estágio dois. Mas em deck de controle, se jogado direitinho, dá muito trabalho. E uma energia de fogo aqui. Show de bola. E vamos lá. Para o nosso loot aqui, temos o Obistagundi Galar. Tiramos também uma Pokébola. Um Milo. Sônia. Um Zygarra de Foil. Cura Total. Sônia. Mais uma Sônia. Lupo. Pokébola. Altária. Recruta do Tinhel. E o Saint Scorch. Tem mais um aqui que é a Poção. E o Pietro. Mais o Double Vic aqui, mano. Só isso aqui já é top demais para o competitivo. E para você que joga com deck de fogo principalmente. É uma boa apetida. Porque você consegue energizar ele com Soldadora. E é muito bom para você jogar de mid para late game. Então é sensacional. Depois que o oponente estiver achando que está por cima. Você vem. Energiza esse bichão. Compra aí uns 3 prêmios. Já iguala. Ou já chega junto para virar o jogo. Beleza? É uma carta muito forte. Vai ajudar você com certeza. Não esquecendo que você pode comprar cartas avulsas na danse.dice.com.br. Com o cupom CATUPIMBA5. Que te dá 5% de desconto. Quase que eu confundi. Porque tem um CATUPLEI 12. E você vai poder comprar essa box do Double V. Com 12% de desconto. Utilizando óbvio o CATUPLEI 12. Então o link é na descrição. Para você acessar o site da Dungeons & Dices. E já fazer as suas comprinhas de Pokémon TCG para o Natal. E já dar adiantada para não perder nada. Show de bola? Então é isso pessoal. Espero que você tenha um ótimo dia. Esteja tendo um incrível dia. Até o próximo vídeo. E fui. Tamo junto galera. Tchau. 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 Obrigado.